Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Se você pensa que você vai ficar doente, você vai ficar doente. Se você pensa que você vai à falência, você vai à falência. Se você pensa que você vai fracassar no exame, você vai fracassar no exame. Então, gente, a preocupação em geral é muito perigosa e ela quase vira uma profecia. Mas isso também acontece na saúde. Então, gente, eu vou dar uma dica super simples hoje de como... Porque as melhores ideias são as ideias simples. Olha, gente, na arrogância da nossa geração, nós aumentamos muito a velocidade. Eu lembro as varandas que eles construíram nas casas. As casas até 100 anos atrás. Varanda em frente da casa, varanda atrás da casa. As pessoas sentavam e pensavam um pouquinho na vida. Não era essa correria, correria, correria. Aquela rodinha que a gente tem para os nossos bichinhos, os ratinhos, os hamsters, eles vêm correndo, correndo, correndo naquela rodinha. Mas eles nunca vão a nenhum lugar. A vida virou assim, gente. A gente entra aqui, corre, 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 corre. Sai exatamente onde a gente entrou. E a única coisa que a gente ganhou com isso é destruirmos a nossa saúde com o stress. Mas não devotamos o tempo, não investimos o tempo que devia ter investido na nossa família. E não meditamos um pouquinho sobre a vida. Então começamos na meditação. Porque isso não só é bom para a mente, organizar a mente, digerir as experiências da vida. E retirar dessas experiências a lição que Deus estava tentando ensinar para nós. Mas acalmar o espírito, acalmar o corpo. Porque é nesses momentos que você está bem calmo, que você consegue influenciar o subconsciente. Por exemplo, sou vencedor. Vou passar aquele exame. Vou escrever aquele livro. Vou abrir aquela loja. Vou ser bom pai. Vou ser bom patriota. Então são naqueles momentos quando a pressão baixa, você está calminho, você consegue influenciar o subconsciente. O subconsciente que é muitíssimo importante. Então meditação, gente. O que é meditação? Sente em uma posição confortável. Boa postura. E feche os olhos. Concentra um pouquinho na respiração. E faz o seu corpo baixar a respiração. Então você está nervosinho? Se fazer isso. E livre o seu cérebro de qualquer pensamento. Deixa completamente aquela tela da sua mente vazia. Isso é meditação. Então a próxima vez, simplesmente porque eu te amo. Doutor Ray, o rei da beleza e o rei da saúde. E nos vemos de novo no YouTube a próxima vez. Tchau. 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 Tchau.